Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Os fuzileiros navais são a força marítima militar do governo mundial. Encarregados da aplicação da lei e da segurança, além de operações militares. A marinha é uma das três grandes potências de todo o mundo. Do The One Piece ao lado dos Chichibukais, que serão substituídos por uma nova arma do Dr. Vegapunk e os Yonkos, os Imperadores. A marinha está presente em todos os mares do mundo com suas filiais. Mas o foco dos seus ativos está na Grand Line, muito mais perigosa, por ser a rota daqueles que eles caçam. Os piratas, que tem seu escopo maior dentro da série. Luffy, Roger, Rabanegra, Barba Branca, Rocks de Zebek, Big Mom, Supernovas. São só alguns dos obstáculos na luta pela justiça que a marinha prega. E no meio de tantos piratas poderosos, como esses marinheiros fazem história? Quem equilibra os poderes? Quer saber quem são os marinheiros mais poderosos de todos os mares? Do The One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo sobre a marinha. Os maiores marinheiros dos mares do The One Piece. Tem a fruta mais ofensiva de toda a série. Tem o marinheiro que poderia completar a jornada até a última ilha em apenas o ano. Temos heróis, temos lendas, temos muitos marinheiros com nível de almirante. E você talvez não saiba. Antes de eu falar, óbvio, aproveita para inscrever. Se você é novo no canal, se inscreve no canal no Galáctico, deixa um like. E agora sim você vai descobrir quem são os marinheiros mais poderosos dos mares The One Piece. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de reforçar isso aqui, mas a saber níveis de poderes é um tanto quanto subjetivo. Muito pouco vimos das lutas dos almirantes. E o maior destaque deles veio de antes do salto do tempo, o time skip. Mesmo assim, considere que todos os personagens serão atualizados conforme a escala de poder do novo mundo sobe. Kaido e Big Moon são dois monstros na sua opinião? Então você certamente terá poderes assim dentro da marinha quando for o momento certo. E dentre esses marinheiros, para ser sincero, as posições podem mudar tranquilamente. O último lugar desse vídeo hoje pode ser o segundo ou primeiro amanhã. Mas olhando para todos aqueles marinheiros, não posso deixar de começar falando dela. A atual vice-almirante Gion, mais conhecida por seu apelido de Momô Sagi, é uma vice-almirante da marinha. O legal desta personagem é que ela foi criada para ser uma almirante. Inclusive durante o time skip, Gion foi considerada uma grande candidata para se tornar um dos novos almirantes dentro do projeto militar mundial. Porém os escolhidos foram Isho e Hioku Gio, que muito possivelmente nem eram marinheiros antes de alcançar esse posto. Oda também desenhou a sua aparência como a dos almirantes que a gente já conhece na série. Gion é baseada em uma atriz japonês chamada Michio Kogure. Embora ela não tenha sido feita almirante, ela até mesmo tem um pseudônimo que segue o mesmo esquema dos codinomes dos almirantes da série de serem uma cor e um animal. Momô Sagi significa literalmente coelho rosa. Então ela tem que ser muito forte para ser considerada candidata a promoção de almirante da marinha. O que sabemos das suas habilidades até agora é que ela usa uma espada nomeada chamada Kompira e não é por nada, mas eu queria ver muito os poderes de Gion. Seguindo temos a vice-albinante Tsuru, que para mim é a mulher mais forte dentro da marinha. Integrante do trio monstro clássico nos tempos de ouro da navegação, Tsuru faz parte da mesma geração de fuzileiros navais de destaque como Garp e Sengoku. Ela é possivelmente um dos fuzileiros navais mais poderosos de toda a série de One Piece mesmo com sua idade avançada de 63 anos. Tsuru era forte o suficiente para até mesmo provocar um medo intenso em Doflamingo. Ela comeu a Woshu Woshu no Mi, que é uma fruta do tipo paramécia muito curiosa que lhe permite literalmente a habilidade de lavar e secar as pessoas como se elas fossem roupas. Transformando elas literalmente em roupas planas e maleáveis, isto acaba desativando seus oponentes, tornando eles incapazes de se mover. Isto também, olha que curioso, pode limpar uma certa quantidade limitada de maldade das suas vítimas, o que é considerado uma habilidade para lado e perigosa contra piratas bucaneiros. Os motivos de Tsuru continuar vice-almirante ainda são desconhecidos, mas ela tem muita importância em diversas passagens da trama, como por exemplo, Tu Nidikano, que foi ela quem resgatou o Drake e Lau lá na Ilha Andorinha após a morte de coração, uma personagem que eu gosto bastante. Seguindo com os nossos maiores poderes da marinha, temos Ryokugyu, ou famigerado Green Bull, atual almirante da marinha. Não se sabe muito sobre as suas reais habilidades, mas de qualquer maneira, ele foi declarado pelo próprio Doflamingo como um verdadeiro monstro em termos de poder. Só vimos Doffi falar algo nesses moldes, quando ele temeu a fúria, decaidou, o que já reforça que esse é um daqueles almirantes que vão desestabilizar para algum lado. Fato curioso é que nos contos de Momotaro, onde O País de Oano é inspirada, na ilha de Onigashima, desse conto, temos um distrito da Ilha dos Ones chamado Touro Verde. Possivelmente o ator que inspirou Green Bull, que ainda não apareceu na série, é Toshiro Mifumi, que atuou nos filmes de Yojimbo. Oda desenhou o ator na capa do volume 70 com um par de chifres. Nas suas breves aparições, Green Bull afirmou que não come por três anos, o que é um feito normalmente impossível para qualquer ser humano. E ele ainda tinha forças o suficiente para se movimentar e lutar contra os comandantes do exército revolucionário lá na Reverie. Isto pode nos dar uma dica de qual seria a fruta poderosa que esse almirante tenha. Se Green Bull desperta curiosidade, o Tigre Roxo faz a mesma coisa. O atual almirante Fujitora, ou Isho, em termos de força de combate, também é considerado um dos lutadores mais fortes de toda a estrutura do governo mundial. Fujitora comeu a Zushi Zushi no Mi, uma fruta do tipo para-messa para lá de Apelona, que lhe permite manipular gravidade em um local escolhido à sua vontade. Fujitora pode manipular forças gravitacionais canalizando a sua habilidade através da sua espada. Para mim, um dos meus favoritos e os seus poderes de invocar um meteoro estão além da compreensão da série. Ele é inspirado pelo personagem chamado Zatoichi, um samurai ninja que fica até minha recomendação. Aqui se você gosta de clássicos de samurais, assistam os filmes de Zatoichi. Assim como Touro Verde em Onigashima, temos também o Distrito do Tigre Roxo. E para efeitos de curiosidade, temos um filme clássico onde tanto Yodinpo quanto Zatoichi lutam juntos. Ou seja, esperem uma união desses dois almirantes. Fujitora é um dos meus personagens favoritos de One Piece. Na sequência temos Kizaru, ou Borsalino, com seu título de almirante. Kizaru é um dos lutadores mais poderosos de toda a Maria e do governo mundial. O maior aspecto das habilidades físicas de Kizaru é sua imensa velocidade e reflexos extraordinários. Que são aprimorados ainda mais pelos poderes baseados na luz da sua Komunomi chamada Pika Pika no Mi. Uma logia que lhe concede os poderes do elemento da luz. Ele é capaz de se mover e atacar nesta velocidade e todos os seus ataques são baseados no elemento da luz. Como disparar rajadas de energia na ponta dos seus dedos ou nos seus pés com extrema precisão. Você já foi chutado na velocidade da luz? Seu poder é muito destrutivo, causando enormes explosões e pode facilmente destruir edifícios. Ele também tem a capacidade de se refletir, essencialmente se movendo de um local para o outro na velocidade da luz. Devido ao poder desta fruta, Kizaru é possivelmente o homem mais rápido do mundo de One Piece. E um dia se me perguntarem quem é o personagem que mais for nerfado em One Piece, sem dúvidas, é Kizaru. Mas convenhamos, Oda fez bem em colocar algumas amarras no uso dos seus poderes, senão ele seria simplesmente imbatível. Bom, nossa lista também é composta de ex-marinheiros e eu posso colocar aqui a Okidi, ex-almirante. Ele foi indicado pelo próprio Sengoku para o cargo de almirante da frota. Mas depois de perder o cargo para Sakazuki, ele acabou renunciando aos fuzileiros navais e se afiliou aos piratas do Barba Negra. A Okidi tem os poderes da Rie Rienomi, um fruto do tipo Logia que lhe permite controlar o frio, criando ou mesmo se tornando gelo quando bem entender. Na batalha, ele usa seus poderes de gelo para desativar e imobilizar os seus inimigos, congelando seus corpos sólidos, apenas tocando eles e ameaçando destruir suas formas frágeis naquele ponto. Esta fruta é tão poderosa que o seu uso durante sua batalha de 10 dias contra a Kainu mudou permanentemente o clima de um lado da ilha de Punk Hazard. A Okidi foi considerado um grande patrimônio para os fuzileiros navais e a sua partida da marinha deixou um impacto muito negativo na força militar deles. Isto foi confirmado pelo próprio Gorosei, chamando ele de enorme poder enquanto discutia sua filiação aos piratas do Barba Negra, a ponto de ficarem visivelmente perturbados ao saberem destas notícias. Muitos não sabem, mas a Okidi quando ingressou na marinha já tinha o apelido de o recruta monstro, o que mostra que desde jovem a Okidi já era fora de curva. E ainda falando de ex-marinheiros, tem que colocar aqui também Zê. Também conhecido por seu nome real e alcunha de braço negro, Zephyr foi líder e fundador dos Neo-Marines. Além de um ex-almirante e instrutor da própria marinha antes de deixar o seu cargo. Zê acreditava profundamente em justiça e heroísmo, juntando-se aos fuzileiros navais simplesmente para satisfazer ambos os desejos e renunciando eventualmente quando percebeu que a organização que ele tanto serviu não era a mesmo que ele imaginava. Segundo o Garp, Zê era o crente mais forte da justiça. Se liguem só nesses nomes, Sakazuki, Borsalino, Aokiji, Momonga, Doberman, Onigumo, Komil, Yamakaji, Stralberry, Hina, Smoker, Ein e Beans. São apenas alguns dos marinheiros que Zephyr treinou. Ele já foi coroado como o maior poder militar do governo mundial, estando entre os mais fortes combatentes individuais do seu tempo. Tendo a sua amada família morta por piratas e mesmo seu braço cortado por outro pirata ainda desconhecido e que posteriormente acabou sendo promovido para as fileiras dos Shichibukais, isso acabou deixando o Zê emocionalmente traumatizado e muito amargurado pela pirataria e mesmo pela marinha que ele tanto serviu. Ele desenvolveu um ódio profundo e desejo de exterminar todos eles. Possivelmente quem arrancou o braço de Zephyr foi o Iviu, suposto filho de Barba Branca. Zê possuía tremendas habilidades de combate corpo a corpo. Seus punhos eram extremamente destrutivos. Zephyr ganhou um braço mecânico chamado de Battle Smasher. A arma foi construída por cientistas dentro da marinha depois que o Zê perdeu o seu braço direito. E esta arma acabou revestida com Kairoseki para combater efetivamente usuários de Akuma no Mi. A história desse marinheiro para mim é uma das mais legais de toda a série de One Piece. Seguindo nossa lista temos o atual inspetor-geral Sengoku. O Buda que foi almirante de frota dos fuzileiros navais por muitos anos e atuou principalmente ao lado de Garp e Tsuru. Sengoku é um dos marinheiros mais poderosos da sua geração, mesmo sem usar os seus poderes de Akuma no Mi. Sengoku tem uma força sobre-humana o suficiente para conseguir segurar sem muito esforço um Garp enfurecido usando apenas uma mão. Sua fruta é a Hito Hito no Mi modelo da Ebutsu que é uma fruta da classe Zoan mítica muito mais rara do que as Loguias. E acaba permitindo que ele se transforme em uma estátua de ouro gigante e viva, muito semelhante a um Buda. Daí vem a sua alcunha. Ele ganha muito impulso na sua força e desta forma Sengoku pode lançar ondas de choques douradas destrutivas capazes de causar danos pesados aos seus inimigos. Fato curioso é que dentro da marinha, muitos marinheiros nunca tinham visto Sengoku usar esse poder. O que mostra que em diversas de suas batalhas ele nunca precisou ativar a sua Akuma no Mi. Sengoku é muito esperto, estrategista nato, mas com uma fruta como a do Buda é quem garante que ele não tenha o intelecto de um ser iluminado. Sengoku merece todo o respeito que a sua aura exala. Bom, chegamos no nosso atual almirante de frota, Akainu, que demonstrou possuir uma força tremenda e uma imensa quantidade de durabilidade que podemos colocar como sobre-humana. Akainu tem que estar nos topos de qualquer lista por ser a maior ameaça direta a qualquer pirata atualmente. Ele possui a Magu Magu no Mi, uma fruta da classe Logia, que lhe concede a capacidade de transformar seu corpo em magma e manipulá-lo à vontade. Além de produzir quantidades quase ilimitadas desse material. De acordo com Oda, o criador de One Piece, o fruto de Akainu possui o maior poder ofensivo entre todas as Akumas no Mi da série. Oda também afirmou que se Akainu fosse o protagonista de One Piece, ele é tão forte que poderia terminar toda a série dentro de um ano. Ou seja, se em apenas um ano ele conquistaria todos os mares com sua força, creio que esta declaração seja muito mais do que suficiente para respeitar e temer esse marinheiro. E no topo eu não podia deixar de colocar o maior herói da marinha, Monkey D. Garp. Garp, sem dúvidas, é um dos personagens mais poderosos já vistos na série até agora. Ao lado de Roger, ele lutou e venceu os poderosos Piratas Rocks, que consistiam basicamente em três futuros Yonkos saindo daquela tripulação sem contar o seu capitão. Ele é conhecido também por lutar e encurrar diversas vezes o próprio Gol de Roger, que lutou da igual com Barba Branca. Roger também afirmou que ele e Garp quase se mataram em várias ocasiões. Como outro verdadeiro testemunho de puro poder, Garp derrotou e quase matou o Don Chinjau no passado com um único soco. Não confundam com o Chinjau que o Luffy derrotou lá em Dressrosa, o Cabeça de Broca no seu auge. Dizia-se que era capaz de dividir um continente com apenas uma cabeçada. A extensão do poder e da fama de Garp é muito evidente na época da Guerra da Batalha de Edge, que ocorreu entre Shik e Gol de Roger, três anos da morte do futuro Rei Pirata. Foi revelado que foi oferecido para ele o posto de Almirante diversas vezes, mas ele recusou repetidamente esta promoção. Apesar da sua idade avançada, Garp ainda possui uma força tremenda. Dentre tantos golpes recebidos por Marco lá em Marineford, o único que o Oda fez questão de nos mostrar que deixou danos é a faixa na cabeça bem aonde Garp lhe deu um soco. Conhecemos muito do punho do amor do vovô. Fica a dúvida do que surge quando ele usa o punho da raiva. Garp é um monstro dos mares. Não posso deixar de colocar aqui uma menção honrosa ao atual comandante-chefe do governo mundial e ex-almirante de frota Kong, que é um completo mistério na trama. Ele era um mirante de frota dos Fuzileiros Navais na época da Batalha de Edge, 27 anos atrás e mesmo na época da execução de Gol de Roger, 24 anos atrás. Devido aos seus músculos, a sua posição anterior nos Fuzileiros Navais e suas inúmeras cicatrizes deixadas de muitas batalhas, ele pode sim ser considerado um dos marinheiros mais fortes de todos os tempos. No entanto, ele ainda tem que nos revelar um pouquinho mais aí do que realmente é o seu poder dentro da série. Eu creio que ele foi um dos mais ativos na época que Zebek atuava e causava terror nos mares. Inclusive, eu creio que será o próprio Kong que vai nos contar um pouquinho mais desse misterioso capitão pirata. E é isso. Esses são os marinheiros mais fortes, a fruta mais ofensiva, o homem que poderia completar o One Piece em apenas um ano. Se lembrem em escalas de poder, quanto mais nossos piratas ficam fortes, mais o Oda vai tornar esses almirantes e vice-almirantes poderosos. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like para me saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui! Fiquem ligados, até os próximos vídeos.